Vamo-nos! Isto... Isto, isto... Vamo-nos! 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 Isto... Isto, isto, isto... Vamo-nos! Vamo-nos! Independient has-nos! Vamo-nos! Premise-nos! Jo-jo, viene-me-me-le! Eu vou pegar essa balça Eu vou pegar essa balça Eu vou pegar essa balça Com calma e paciência Agora quando eu acabe a essa balça eu vou subir Agora sim, agora, 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 agora Agora, 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 agora Isso, 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 isso Isso, isso, isso Essa Segunda Só me falta mais este Vamos Vamos chavales Espera Vamos 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 E aí Olha lá de Já te viste, Gui Vamos lá, antes de entrar a... Eso podemos ver Antes, eu acho que era Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eso aí Perfect Yahoo Já, é 100% Eto Vamos Miau Miau Eu 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 Eu